Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. E vamos começar a nossa aula de hoje na presença de Deus. Querido Papai do Céu, tenho coisas lindas para agradecer e coisas boas para pedir. Obrigado pela vida, pelo papai, mamãe, irmãos e colegas. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado por tudo. Amém! Afinal, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Porque Ele tenha cuidado de mim, de você, de nossa família, né? Então, nós temos que agradecer tantas bênçãos recebidas. E eu sei que tem muita criança inteligente me assistindo e conhece várias letrinhas. Inclusive, todas as letrinhas do alfabeto. Então, quem sabe, fala comigo. Suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? Que letra que é essa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E nós estamos no mês do folclore, que é agosto, tem folclore. O que é folclore? São lendas de coisas assim que não existem. Mas é muito legal essas histórias, né? Lenda do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, do Boi Tatá, da Iara. E hoje, crianças, a gente vai escutar sobre a lenda da Iara. Vamos prestar atenção nessa historinha que a Tia Simone vai contar. Hoje eu vou contar uma história para vocês muito legal de uma sereia. Quem já viu falar em sereia? Pois bem, essa sereia se chama Iara. E a lenda dela conta que ela nem sempre foi sereia. Ela era uma índia, muito valente, guerreira. E ela gostava, sabe de fazer o quê? Cantar. Lá, lari, lá, lá, lari, lá, lá. Mas isso despertou a inveja dos seus irmãos, que planejaram matar ela. Mas, como ela era muito guerreira, muito valente, ela, para se defender, acabou matando seus irmãos índios e guerreiros também. Mas o pajé, que era o pai deles, ficou muito furioso por ela ter matado seus irmãos. E mandou capturá-la. E aí, sabe o que fizeram com a Iara? Amarraram ela e jogou no Rio Negro. E ela foi se afundando, afundando, afundando. E aí, aconteceu um encanto. Aquela guerreira não podia morrer daquela maneira. E ela se foi transformada em uma sereia. E a metade peixe e a metade humano. E ela passou a cantar nas margens deste rio. O que atraía quem? Os pescadores que ali passavam. E aí, os pescadores eram encantados pela sua voz, que era linda e maravilhosa. Ao chegar perto dela, ela o abraçava, levava até o fim e morriam afogados. E as pessoas não podiam olhar para ela, os pescadores, que eles eram seduzidos pelo seu olhar. E aquela lenda se espalhou por toda a região. E as pessoas começaram a evitar, a frequentar as margens do Rio Negro, para que não fossem seduzidos por quem? Pela sereia Iara. Essa é uma linda lenda folclórica, chamada Iara. Espero que tenha gostado da estarinha. E a nossa atividade de hoje é no caderninho de artes. Vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Vocês vão recortar a metade de um corpo de uma mulher, numa revista. Pode recortar com a mão, ou pedir para a mamãe recortar com a tesoura. E vocês vão molhar a mãozinha em tinta guache. Aqui a tia fez, como a nuninha com a tinta guache, a amarela para formar a caldinha. Depois, pega o dedinho e molhe na tinta guache marrom e faz o restante da calda. Por quê? A Iara é metade mulher e a metade peixe. Quem quiser pode fazer a aguinha embaixo da Iara, porque a Iara gosta de viver na onde? No rio. E vamos escrever em cima da atividade? Iara. Tem quantas letrinhas a palavra Iara? Quatro letrinhas. Começo com a letra I, depois o A, o R e o A. Iara. Quatro letrinhas. Vamos fazer bem bonitinho a atividade. Não se esqueça de tirar uma foto, fazer um vídeo e enviar para a tia. E até amanhã, crianças, com a nossa próxima aulinha. Um beijo, saudades. Tchau, tchau.